Para ajudar a prevenir o mau hálito e a placa bacteriana, a solução é Colgate Plax, que ajuda a eliminar a placa por até 12 horas, para não ter a sua boca mais limpa e hálito fresco. Amor, tem uma surpresa pra mim? Colgate Plax, até 12 horas de proteção antibacteriana. Colgate, a marca número 1 e recomendação dos dentistas.